Semana que vem já foi escolhida a artista homenageada é Lady Gaga. Eu tô numa porrada aqui tão grande que você não pode. Você não vai... Vira! Para, para! Sexta-feira me rebe dando... Para! 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 É porque sexta-feira vai dando uma... Sabe? Uma coceira do caneco, uma coisa... Ah, sem desplicar, viu? Não sei. Parou! Para! Para! Ô, tá surdo? Solta! É não, essa música tem uma magia. Ela não sei o que... Ela mexe com o caneco. A mão! Chega! Chega, chega! Chega! Eu gosto de música de macho, essa aí sim. Macho, macho.